Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês. É sempre um prazer a gente estar se encontrando por intermédio aqui do meu canal Belas Mensagens, também pela minha página no Facebook, né? Belas Mensagens Ignaldo Gomes. É uma interação interessante, importante, faz bem para todos nós. Eu sempre aqui com a intenção, como já disse antes, de passar para as pessoas um pouquinho do que eu sinto pela vida. Sinto amor pela vida, amo viver. Agradeço a Deus pelas provas, pelas lutas, pelas vitórias. Nessa vida sem prova, não tem vitória, sem uma dificuldade, não ter um testemunho para a gente contar, né? A gente tem que passar alguma coisa para dizer que venceu, tem que passar por uma guerra para dizer que venceu. Então, o que eu almejo passar nas minhas mensagens é fé, esperança, otimismo, mostrar para as pessoas que não compensa desistir. A gente tem que seguir em frente, seja lá o que esteja acontecendo, enfrentando na vida. Temos que erguer a cabeça e seguir em frente, batalhar, acreditando sempre que não estamos sozinhos, que Deus está conosco, nos ajudando em tudo. Então, eu me considero uma pessoa muito feliz, embora tanta coisa já aconteceu, já enfrentei, já passei, mas em tudo Deus foi comigo e foi com a minha casa também, graças a Deus. E vai ser com a sua também. Igualmente, Ele não faz acepção. O mesmo Deus que me ajuda, que eu sirvo e me ajuda, é o Deus que você serve, é o Deus que vai te ajudar também. Estou gravando esse vídeo um dia após o Dia dos Pais. A data desse vídeo é 10 de agosto de 2020, portanto, o Dia dos Pais foi ontem, dia 9. É que eu gostaria de eternizar esse momento, ou algo que aconteceu comigo ontem. Eu fiquei muito feliz. me casei com a Lucélia, minha eterna companheira, no ano de 95, mais precisamente, dia 31 de dezembro de 1995. Descasamento, Deus nos concedeu três filhos, duas meninas e um menino. A mais velha, a Sâmela, já não mora mais conosco, né? Está com o Papai do Céu. Deus nos deu a graça de tê-la por 17 anos e 11 meses. Hoje, a gente toma esse cálice amargo, doído, mas também Deus nos tem confortado e tem nos ajudado até aqui. Trago na vida as lembranças, as boas lembranças que ela me deixou, ou que ela nos deixou, né? Nos ensinou muito. Era uma menina de muita fé. Então, eu creio que o lugarzinho dela, lá no céu, está reservado. Ela já está com Deus no paraíso neste momento. Outros dois filhos, Deus nos deu, né? O Lucas, hoje, com 19 anos. E a minha filha, Ana Paula, hoje, com 13 anos. E ontem, a minha filha me fez uma homenagem tão simples, né? Mas, ao mesmo tempo, tão grandiosa, tão fortificadora. E eu queria ler o que ela me escreveu. Depois, eu gostaria de passar alguma coisa para vocês sobre família. Porque o que a gente recebe é a recompensa, né? Do que a gente fez, do que a gente plantou. A gente semeia, a gente colhe. Graças a Deus, temos semelhado sementes boas aqui dentro da minha casa. E tenho colhido frutos saborosos. Louvado seja Deus. Então, ontem, olha o que a Ana Paula me escreveu. Minha filha de 13 anos. Vou ler para vocês aqui. Feliz dia dos pais, né? De Ana Paula Rodrigues para Ignaldo Gomes Rodrigues. É, todo bem trabalhadinho, né? Uma coisa simples, né? Manual. Arte pura, a minha filha. Está lá e escreveu assim, ó. Pai, muito obrigada por estar sempre presente em todos os momentos da minha vida. O Senhor tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Ter o Senhor como meu Pai me enche de orgulho. Eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado um Pai como o Senhor. E Pai, saiba que eu te amo mil milhões e sempre te amarei eternamente. E te agradeço por sempre estar ao meu lado e por ter me dado uma ótima educação. Eu não sei nem como agradecer por tudo o que o Senhor tem feito por mim. Te amo. E olha, aqui a palavra te amo não está só nessas ocasiões, não. Todos os dias, tá certo? Todos os dias tem eu te amo para cá, tem eu te amo para lá. Uma riqueza do céu. Depois ela diz, te desejo tudo de bom. O Senhor é o meu maior exemplo e sempre estarei ao seu lado, andando com o Senhor nos caminhos de Deus. Olha só. Com orgulho e alegria. Feliz dia dos pais. Depois ela diz aqui, o Senhor é simpático, carinhoso, batalhador, meu herói, meu exemplo, amoroso, meu porto seguro, forte. O Senhor e Deus são a minha fortaleza. Olha que coisa linda, meus irmãos, meus amigos. Eu fico feliz pelas palavras e pelos filhos que eu tenho. Lucas também fez a sua homenagem. Estou citando aqui a Ana Paula, que é mais novinha, mas sempre a gente troca esses carinhos aqui. Meu filho também é muito carinhoso, né? O que eu quero dizer para vocês é que os meus filhos me dão muita alegria. Minha esposa, espero que eu também tenha conseguido transmitir, dar alegria a eles. Mas aqui em casa, meus amigos, sempre foi assim. Procuro criar os meus filhos na doutrina, não sou um pai perfeito, não sou um cristão perfeito, não sou um servo de Deus perfeito. Mas sempre honrei meu pai, minha mãe, tenho respeito, tenho amor por eles. Ainda nesta data, os tenho. Meu pai chegando nos 80 anos e a minha mãe chegando nos 71. Também ontem estive com eles, graças a Deus. Eu sempre procurei dar para os meus filhos uma educação espiritual, mas também nunca fui bitolado em religião. Ensino os caminhos de Deus e ensino a eles um limite para isso, porque a palavra de Deus lá em Eclesiastes, lá no capítulo 7, fala que excesso de justiça a gente destrói a nós mesmos. Então, tudo que é demais passa. Então, os ensinei a honrar a mim, a mãe, aos mais velhos, enfim, ao próximo. E tenho recompensa disso. Meu filho está com 19 anos, sempre foi muito estudioso, está no terceiro ano de faculdade, faz ciências contábeis, ganhou a sua bolsa de estudos 100% pelo Enem, escola pública, nunca tive condição de pagar uma escola particular para nenhum dos meus filhos, mas todos se destacam na escola. Então, meu filho tem uma faculdade hoje gratuita. Gratuita não, ele pagou com esforço dele e eu agradeço a Deus por isso, está certo? Mas aqui, meus filhos sempre me respeitaram, sempre procurei ser uma autoridade dentro da minha casa, provei a amar os meus filhos, dando o que eles precisam, segundo as minhas condições, mas nunca deixei um celular, um computador criar os meus filhos. Aqui tudo tem regra, tem limite. A minha filha tem 13 anos, mas todos os dias, às 10 horas da noite, no máximo, ela entrega o celular aqui para mim. Aqui é assim, ela tem liberdade para ver o celular por 40 minutos de manhã, assim que tiver livre, que já fez aí as obrigações dela, dou mais 40 minutos à tarde, também, quando ela já fez tudo, escola, lição, obrigações da casa, e à noite, deixa ela ficar mais uma hora para conversar com os amiguinhos. É muita coisa, 40 com 40 com 60, são 2 horas e 20 por dia, está certo? Para ela ter a liberdade de ela fazer o que quiser. Também fiscalizo, ela não teve um Facebook, um WhatsApp, antes dos 13 anos. Então, eu creio, meus amigos, meus irmãos, que se a gente, como pai, fizer a nossa parte, a gente colhe. meus filhos não me respondem, não tenho reclamação, moro há 20, moro faz 25 anos, na mesma rua, desde quando casei praticamente, desde 1997, 23 para 24 anos, moro aqui. Nunca tive reclamação de um vizinho acerca dos meus filhos, nunca os vi falando palavrão, nunca tive problemas com ele na escola, sempre quando vou à reunião, tenho só boas notícias, notícias, só elogios, e ensinei que eles precisam orar no começo do dia, no fim do dia, no meio do dia, que a nossa vida só vai ser, que nós vamos ser alguma coisa na nossa vida, só se tivermos Deus conosco. Então, essa cartinha me deixou muito feliz, de saber que tenho representado para os meus filhos alguma coisa, e eles têm orgulho de se espelhar em mim, como eu tenho orgulho de me espelhar no meu pai, e na minha mãe também. Então, o que eu quero recomendar para vocês, pai e mãe, criem seus filhos, admoestem na doutrina, pai, mãe, não discutam perto dos seus filhos, pai, se a tua esposa corrigiu o teu filho, e às vezes é uma coisa que talvez você não tenha achado correto, não repreenda a tua esposa perto dos teus filhos, você tira a autoridade da tua esposa, mãe, a mesma coisa faz com o pai, com teu esposo, não o repreenda na frente dos seus filhos, eles podem criar uma força no erro, e tirar a nossa autoridade de paz. Então, estou eternizando esse momento para agradecer a Deus pela família que Ele me deu, pelos filhos que Ele me deu, pela esposa que Ele me deu, pela vida que Ele está me dando, e também por ter a oportunidade de transmitir alguma coisa para vocês. Então, sejam espelho para os seus filhos, espelho bom, reflita algo bom para eles, está certo? A paz é tudo, a comunhão em casa é tudo, a boa intimidade em casa, uns com os outros, a liberdade para se expressar, é tudo, e a gente não consegue isso de graça, está certo? Deus abençoe a todos, e, mais uma vez eu digo para vocês, para encerrar, não desistam da vida, a vida só é ruim para quem já desistiu, a vida não vale nada para quem não tem mais sonho, para quem já perdeu a esperança, mas para quem tem fé, tem esperança, tem sonho, hoje você pode estar lá no fundo do poço, mas essa tua fé, essa tua esperança, essa tua coragem, essa tua vontade de vencer, vai te jogar lá para cima, porque Deus vai te estender a mão, ame a vida, ame viver, viver é dádiva de Deus, ninguém pode tirar a vida, ninguém pode dar a vida, se não Deus, Deus te abençoe.